Bom dia pessoal, é um prazer estar com todo mundo aqui, Rodrigo, tem dois Rodrigos também, Rodrigo Ramalho e Rodrigo Graciano, nossas famílias, pais e mães, não eram muito criativos não na nossa época. É um prazer estar aqui, e obrigado Helder pelo convite, é sempre um prazer estar aqui nos eventos da WordHatch, principalmente no DevNation, e falando em português ainda, pra mim, é muito mais legal, porque eu acho que é importante a gente dividir esse conteúdo com todo mundo. E o que eu tô pra falar pra vocês é um dos assuntos que eu mais gosto, essa é uma palestra que eu sempre dou, e ela sempre parece igual, mas ela é diferente, porque o Java tá sempre evoluindo, e o Java tá evoluindo muito rápido, e se você for pensar, quando começou, tudo que aconteceu da pandemia, a gente tava no Java 14, e agora a gente tá no Java 17, que é o próximo LTS do Java. A gente sempre fala que a gente vai brigando de LTS, LTS, porque eu trabalho com muita instituição financeira, então eu via tudo Java 11, e agora tá todo mundo virando Java 17, que é o long term support, onde você tem anos e anos de suporte por diversas vendas, inclusive da WordHatch, pra você ter o suporte. E é difícil falar tudo tão rápido, por isso que eu vou falar pra vocês o que eu acho mais legal que tá acontecendo no Java. Pra começar a aquecer os motores, eu sempre gosto de falar dessa JEP, que vem no Java 14, que é pra melhorar o NoPoint Exception, isso aqui enche o saco de toda desenvolvedora Java, desenvolvedor Java, que era quando você tinha uma linha, tipo aquela A.I igual a 99, você tomava o NoPoint Exception, você não sabia onde que tava o NoPoint, e você precisava colocar um debug ali. No Java 14, eles melhoraram, e agora eles falam qual que é a variável, qual que é a referência que tá nula. Outra coisa, que isso aqui era pra evitar o bullying do pessoal de outras linguagens, que é o suporte que veio no Java 13 do Java Text Blocks, que era, eu tinha que escrever, toda vez que a gente escrevia um SQL, eu tinha que ficar colocando esse monte de mais aí. E quem usa ideia boa, sabe que as ideias ficaram muito boas em fingir que esse problema não existe, porque em Java a gente não tem Text Blocks, você usa igual eu em IntelliJ, você dá um Ctrl C, Ctrl V num texto, ele já coloca nessa identação, mas com o Text Blocks do Java, a gente consegue escrever uma coisa mais bonita assim, colocando três aspas duplas em cima, você coloca o seu bloco de texto, e três aspas duplas debaixo. Isso aqui é só pra gente aquecer os motores do que o Java trouxe pra gente recentemente, de melhorias de sintaxe, né? E agora vamos falar mais das coisas importantes, e eu acho que é legal, o que eu gosto de dar essa palestra, é pra você entender, tentar entender como que todas as coisas são relacionadas. Porque às vezes a gente vê uma feature A ou B de determinado tipo, e você não sabe, você não consegue ver a full picture, todo o panorama de tudo que tá acontecendo no Java. Começou no Java 10, veio a inferência de tipos locais, que é o operador VAR. Se você for pensar bem, isso não é muito novo pra gente, que a gente já tinha isso no Java há muito tempo, quando começou, quando a gente tinha a sintaxe Diamond, que eu acho que isso era, acho que vem no Java 8 ou Java 9, que quando eu tinha uma lista de um tipo, quando eu tava dando new array list, eu não precisava passar o tipo. Isso já melhorou muito nosso código, principalmente pra quem trabalha como eu bastante com mapa, ficava aquela sintaxe toda ruim, e agora... E no Java 10, a gente teve, todo mundo já acostumado, eu espero que nesse ponto, tá todo mundo usando Java 11 já, que você tem a inferência de tipos de variáveis locais. Por exemplo, eu posso usar o VAR, eu posso usar o VAR dentro de FOR, e isso melhora muito pra mim, melhora muito a legibilidade de código, tornando a sintaxe do Java muito migrável, porque é o compilador fazendo mais trabalho pra mim. Isso funciona pra variável local, funciona dentro de index de for loop, funciona em try to read resources, não pode usar VAR em field de classe, em parâmetro, em retorno de método, porque o nosso compilador precisa saber exatamente os tipos no ponto class de antemão. Mas a inferência de variável local funciona muito bem. E quando isso apareceu, muita gente começou a reclamar pra mim que isso ia acabar com a legibilidade dos códigos Java, usando um exemplo desse tipo aqui, que você não consegue saber o que é a variável X. O problema não é na variável X, o problema é em nenhum no VAR, o problema é no Y, que você não sabe o que é. Porque você foi olhar nesses exemplos que eu tô colocando aqui agora, se você usa objetos e métodos que são bem escritos, que eles falam o que eles estão acontecendo, você pode substituir o tipo da variável e o código fica muito mais legível. Em vez de ter um map long students, você tem um VAR, e em vez de você ter uma lista, em vez de você ter um objeto como um address, você tem um VAR, e isso melhorou muito a legibilidade. E eu fiquei muito feliz quando isso já apareceu no Java. Agora, a coisa começou a melhorar quando começou a ter blocos de Switch Expressions. Isso começou no Java 10 e virou Feature Complete no Java 14, que é, eu quando comecei a programar, até por muito tempo, você procurar no InfoQ, as palestras gravadas que a gente tem no TRC, tinha eu indo contra, falando que você não podia usar Switch, porque era muito erro-prone pra bug. Se você esquecer um break nessa sintaxe aqui, já era. Se você passar um NULL, já era. Quando você está usando árvore de objetos no seu case pra fazer coisa de objetos, é pior ainda. Então, eu sempre falava, ah, não, usa Switch. Porque essa sintaxe que vocês estão vendo aqui agora, ela veio muito do C. E era error-prone, era cheio de bugs. E daí, como deixar isso mais moderno? Começou que a gente começou a ter cases e, do lado direito, a gente passou a ter um Expression Block. Um Expression Block, que é parecido com o que a gente usa no Lambda. O que o Lambda passa, você está usando o Expression Block. É muito importante eu perceber que a gente vai começar a usar, já está começando a usar no Java, o Switch como simulador de expressão. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é simular uma expressão e atribuir ela numa variável, que nesse caso é o número de letters. É um exemplo simples que eu dou. E como que a gente deixa, será que a gente está fazendo o Switch de expressão? O que o Java 14 trouxe pra gente? Eu posso usar o Switch como uma Expression. E ele pode retornar diretamente o valor. Então, ao invés de estar passando uma variável e ter que alterar o valor daquela variável, como eu estou usando um bloco, eu posso usar o Switch para retornar. Por exemplo, aqui eu estou usando o Switch como uma função do Java. E isso pode ser muito útil, principalmente quando a gente for entrar com o Pattern Matching. Um ponto importante por ser qual é aquela palavra-chave que eu tenho ali, que é o Yield. Na verdade, eu estou fazendo o retorno do valor. Quando eu só tenho um Expression Block, como eu tenho o Lambda ali, o 6, o 7, o 8, aquilo pode ser um bloco maior de código, eu tenho o retorno. Mas quando eu quero retornar diversos tipos de valor, eu uso o Yield. Isso vai ser muito importante mais pra frente. Quando eles colocaram isso no Java 14, eu estava com os amigos, que não são mais javeiros, que abandonaram o Java, eu falo assim, o que o Java está se preocupando com isso? Mexendo no Switch Bloco de Expressão. Eu espero que hoje vocês entendam quando a gente chegar no Pattern Matching. No Java 14, para o Java 16, teve também uma feature muito importante nova do Java, que vai mudar o jeito, na minha opinião. E já mudou o jeito que a gente usa Java. Principalmente você que está do Java 11 e você vai para o Java 17, você pode começar a usar, que é os records. Eu já fui bem purista de programação orientada de objetos. E eu falava que, quando eu dava aulas, antes de mudar aqui para os Estados Unidos, quando eu morava no Brasil, eu dava aula em universidade, em matérias de orientação de objetos. Eu sempre falava que, se você está usando objetos anêmicos, você não pode ter um modelo anêmico de dados, você não pode ter uma classe só com getters e setters, porque não é orientação a objeto, etc. Só que, com o tempo, tudo evolui e eu também evoluí um pouco no meu pensamento sobre as coisas. Por quê? Quando a gente pensa em orientação a objeto, a gente está pensando muito no monolito. E hoje o mundo está indo muito... Isso aqui é um slide meu de uma outra palestra. Eu estou falando de micro front-ends, que é o que o Elder fala nas palestras dele. Quem deveria acompanhar o Instagram do Elder, que é bem legal, eu sou o desenvolvedor Pato, que eu tenho um pé no front-end e um pé no back-end. E eu brinco sempre com o Elder. E essa palestra é meu de micro front-end, por quê? Porque tudo está mudando para sistema distribuído. Se você for ver em microservices, mudou um pouco o jeito que a gente faz arquitetura de software. Uma coisa que eu falo em palestras é que até o front-end nosso está sendo microservicesado. Vamos falar assim, inventa essa palavra agora. Com esse micro front-end, a gente está pensando tudo em arquitetura distribuída. E uma coisa de arquitetura distribuída é que você precisa passar dados de um lado para o outro. Então, eu preciso ter um dado que ele precisa ser serializado, ser passado pela rede e desserializado do outro lado. Seja em JSON, seja em XML, seja em qualquer tipo de formato. E como que a gente faz isso no Java antes de ter o recorde? Por exemplo, isso aqui, eu trabalho na Red Hat, no Business Automation. E uma das coisas que a gente faz é um motor de BPMN. Então, tem uma coisa que a gente tem que passar. A gente tem um projeto que se chama Cogito, que eu tenho que passar sistemas distribuídos. Eu tenho um sistema distribuído, que eu estou passando tasks entre o meu BPMN. Aqui eu tenho uma task de exemplo, tem um ID, um owner e um monte de fields que o usuário definiu. Como que eu faço isso com o Java? Eu quero ter esse objeto construído no Java. O primeiro passo que eu faço, como todo bom já ver, eu uso a minha IDE e coloco o construtor. Eu gerei o construtor automático com o atalho na minha IDE, que eu sou bem bom também em atalhos. Criou esse construtor gigantesco aí. O próximo passo é, vou pegar e vou criar o meu equals e meu hash code. Daí o código já ficou um pouquinho menor. O próximo passo é, eu preciso gerar o Gets, etc. para todo negócio. Eu vou para a minha IDE e gero um negócio de 88 linhas. Então, a gente tem 88 linhas só porque eu queria fazer um objeto para transportar meus dados entre os meus sistemas distribuídos. Eu queria ter o meu objeto task e transformar eles para passar de um microservice Java para o outro. As nossas ideias, elas ficaram muito boas em esconder esse tipo de código. Se você for olhar, quando eu tenho o Getset, o meu IntelliJ comprime, o Visual Studio Code também. E ainda eu tenho um monte de outros frameworks que foram feitos no passado Java, tipo o Lombok, para resolver esse problema de uma maneira meio criativa, porque eu não preciso mais hoje. O que eu tenho que fazer? O que eu quero é criar aquele objeto de transporte, que na época, para quem é um pouco mais antigo, tinha os DTOs nos EJBs que a gente fazia, que era para transformar, mandar um objeto simples, um post de um para o outro. E daí o perigo... Os slides, sim, Juliano, os slides estão no meu site, a gravação o Adler pode responder depois. Os slides vão estar no Adler.gm.me. O perigo mora que quando eu tenho uma coisa muito grande desse jeito, eu já tive coisa que você gerou na IDE, só que você teve que colocar um pouquinho de código em algum método e esse código ficou escondido entre um monte de boilerplate. O que eu queria? Eu queria ter um objeto simples, uma task simples, que eu tivesse que passar só para transportar. E é daí que vem o meu record. Para construir um record em Java, é tão difícil quanto mudar de class para record e eu já tenho o meu DTO feito automaticamente. Eu já ganho fields imutáveis, eu ganho construtor e eu ganho a implementação de equals, hash code e to string automaticamente feito para mim pelo compilador, sem eu ter que fazer aquele monte de boilerplate. E o mais importante, sem ficar escondendo os bugs lá no meio daquele monte de código boilerplate. Então, se eu tenho o uso case, que eu tenho um agregado de plain data, que eu estou pegando dados cruz para passar de um microservice para outro, pode ser, tem vários nomes daí. DTO, tem wrapper, tem transfer, sempre que eu tenho esses patterns para fazer meus microserviços Java que eu estou fazendo em Quarkus ou outros frameworks para, você deveria estar usando Quarkus, para eles conversarem e passar o dado de um lado para o outro, eu tenho um record que faz muito melhor essa conversa do que eu usar os meus pojos gerados. Então, a gente conseguiu com Java ter um desacoplamento total entre a classe de dados de estados e a sua API. porque eu tenho uma estrutura agora no Java que ela é capaz de fazer os meus DTOs automaticamente para mim pelo compilador, que é um fit natural para toda vez que eu preciso fazer externalização de dados em sistemas distribuídos, serialização, marcha de JSON, XML, ou pode fazer o mapping. O que eu posso colocar mais nesse record? Eu posso colocar novos construtores, até o canônico, com uma lógica adicional, se eu quiser. Eu posso colocar static fields rematch, eu posso fazer e implementar a interface, e eu posso fazer as minhas anotações, por exemplo. Comparables, eu posso colocar bin validation dentro do meu record, então ele tem tudo o que eu precisaria para fazer para um pojo para uma sintaxe muito mais importante. Mas o que o compilador do Java faz? Quando eu tenho um record, como esse sample task, ele gera por trás um ponto class, isso aqui é um ponto class descompilado pelo IntelliJ, uma coisa de tipo. Então, se você for olhar todo o field que eu coloquei no meu record, ele está estendendo uma classe que chama record, ele está colocando private final em todos os meus feeds, então ele é um pojo, entre aspas, feito para ser imutável, ele implementa hash code, ele implementa picos. Pedro, respondendo a sua pergunta, o Nombok não morreu, porque é duro matar a tecnologia, principalmente no Java. sempre vai ter aquele sistema legado que ainda está usando o Nombok. Mas se você está usando o Java, se você vai migrar, como todo mundo vai ter que migrar para o Java 17, a minha opinião é que não tem mais por que usar o Nombok em projetos novos. O record, ele funciona melhor do que o Nombok, porque ele é feito pelo próprio compilador da linguagem, e ele não tem muita mágica sendo feita para frente. E vocês vão ver, logo mais daqui a uns cinco minutinhos, onde que o record pode se encaixar com o pattern matching, que daí você vai botar mais um pé na caldo do Nombok. Então a gente tem com ele, com o record, uma coisa muito legal para fazer o meu plain data aggregate, que é o fit perfeito para o meu sistema distribuído. Então sempre quando eu for ter que fazer, que coçar na sua IDE, para você fazer aqueles generators, getters e setters, toda vez que você fala, vou usar o atalho agora, você não pensa, aqui deveria ser um record, se eu estou usando esse atalho, eu tenho que pensar duas vezes, eu tive que perder um pouco dessa memória muscular de como isso funciona. Isso foi os nossos records. Outra coisa muito legal que veio agora no JDK 17, como feature mesmo, suportada, são as Silhouette Classes. Ela começou com o JP 360, foi para o 397, foi para o 409, e no JDK 17, ela agora é uma feature da linguagem. O que ela me permite? Ela permite selar classes e interfaces, dando mais controle para quem pode estender essa classe, criando um subtipo, criando hierarquia de classe mais segura. Criar uma hierarquia muito classe mais segura é muito importante que percebe que tudo é um pêndulo. Quando você estuda orientação a objeto, você aprende que você deve ter aquela hierarquia de classes, tudo extends. Quando você vai para o mundo prático, tem muitas pessoas que falam que herança é até um antipattern, porque ele está abrindo muito nas God Codes. Você tem que usar mais composição no... Como é o nome do livro? Java in Practices, Java... Nossa, eu estou sem memória. Que fala que você tem que fazer... Foi o primeiro lugar, que tem um monte de dicas em Java, o livro teve a segunda edição agora, tem uma palestra do Edson, inclusive, sobre o livro. Eu esqueci o título agora. Mas o... Que ele fala que você tem que favorecer composição e invagerância. Eu concordo com isso. Mas agora, com o Sile de Classe, a gente pode ter mais... Efective Java, Joshua Block. Muito obrigado, Ed. Estão vendo? Esse é o Elder Inteligente. Não o Elder Desmemoriado. O Elder Desmemoriado. Com o Sile de Classe, eu posso ter mais controle de herança. Então, aí, eu posso ter um pouco mais de uso de herança. E eu concordo. Sem ter Sile de Classe, é muito melhor você favorecer composição ao invés de herança. Mas com o Sile de Classe, você volta a ter mais controle de quem herde os nossos sistemas. Todo mundo escreveu já um código desse jeito. Esse exemplo eu copiei. Um lugar muito legal para você. Que foi a pergunta do... dos atalhos. Do Rodolfo. Rodolfo, o lugar que eu gosto mais para você aprender os atalhos de IDE, tem um blog da JetBrains. Todo o release do Java, eles fazem um resumo das features e mais como a IDE está suportando em atalhos. Essa nova fecha. Esse exemplo eu copiei de lá. Então, é uma fonte legal para você aprender como o IntelliJ funciona com a seleção nova do Java. É o blog da JetBrains. O negócio é esse. Eu escrevi um monte de código desse tipo e um monte de vezes na minha vida. Onde que você tem que... Esse código já é um pouco... Você vê que eu estou escondendo um instance of ali dentro daqui. Eu estou passando ainda um objeto plant para dentro dos meus métodos, mas eu estou melhorando ele com refactor. Isso é uma coisa que eu sempre escrevia esse tipo de código. Mas esse código é bem propenso a bugs. O que ele está fazendo? Ele está pegando um tipo pai que é plant e eu estou quebrando ele. Estou desenvelopando todos os subtipos dele, em teoria, para fazer algum tipo de processamento diferente. Então, você tem um tipo pai e você está pegando pela definição do tipo. O que você está fazendo nesse método é separando em um monte de branches do teu código. Não a branch do Git. Branch do teu código mesmo. Se for o Cucumber, eu faço uma coisa. Se for um Climber, eu faço uma coisa. E se não for outras coisas, eu dou um zero. Eu usava muito isso na minha época que fazia processamento bancário com tipos de ordem de pagamento, com tipo de transação. Porque em banco tudo é uma ordem de pagamento, só que dependendo do tipo de ordem, eu tinha um processamento diferente. Então, eu tinha uma superclasse. Ordem de pagamento, eu ia quebrando se era moeda estrangeira, se era de uma moeda estrangeira para outra, se era uma ordem de pagamento exterior. É um roteador de processamento que quebra. uma linha de código e um monte de branches. Qual que é o grande problema desse código? Se alguma pessoa, em algum dia, um outro desenvolvedor, que não conhece esse códigozinho, que está escondido, ele cria um novo subtipo de planta, e ele não sabe que esse código existe, esse código vai quebrar. Porque eu deveria ter implementado o processamento para um novo tipo de planta, ou um novo tipo de ordem de pagamento, e eu não vou ter a branch aí no meu método de processamento. Tem um monte de jeito de resolver esse problema com design impacts. Por exemplo, strategy é um jeito de eu resolver esse tipo de coisa. Mas eu sempre acabava com esse código de else if. E sempre quando você está trabalhando em uma base de dados grande, a primeira coisa que você faz, quando você vai ter que criar um subtipo, você tem que saber que aquele subtipo é importante, e você vai, procura com a sua IDE todas as references daquele tipo para tentar achar códigos desse pedacinho. Quando você está com um monolito, funciona que é uma beleza. Sabe? Porque você está com toda a base de código feito de checkout na sua máquina, e está beleza. Agora, nesse mundo de microservices, fazer o find reference na sua IDE ficou um pouco mais complicado, então esse código ficou muito mais propenso a erro. Você pensa que eu tenho um monte de microservices, e eu tenho um jar que é o meu lib, de meu shared types, que é os tipos que todos os projetos trabalham. Quando um cara colocar um tipo novo no microservice, eu vou ter que lembrar que quem faz o processamento de pagamento vai ter que colocar essa branch no if aí. Como que Sealed Classes me resolve esse problema? Eu consigo falar que uma interface ou um tipo abstrato, ela é sealed, que é que ela é selada para só permitir extensão por determinados tipos. e meus tipos aqui, por exemplo, são records, porque eu quero ser modernão. Na verdade, é porque eu copio esse do exemplo do Jack. Aqui estão os exemplos de código, que são muito didáticos para explicar. Eu tenho um shape, e se aquela interface shape, ela só pode ter o tipo círculo e herança. Só quem pode implementar shape é o círculo e herança, e o retângulo. Se um novo tipo, se um novo record ou uma nova classe implementar o shape, e eu não colocar no meu interface, vai me quebrar, vai me gerar um erro de compilação. E isso é muito importante, por quê? O designer meu da API, ele tem mais controle de quem controla melhor a implementação. Por que eu mais tenho mais controle? Eu não deixo a minha abstração vazar, porque um grande problema é que você, como desenvolvedor, você quer que o seu tipo, ele seja acessível para outros pacotes, só que você não quer que a abstração vaze. É por isso que no livro do Block, ele fala para você fazer a composição em vez de herança por causa disso. Porque você não quer que a sua abstração vaze. E com o Silla de Classes, eu consigo ter mais controle sobre quem vai poder estender ou poder implementar o meu código, desacoplando a acessibilidade e extensibilidade igual estou aqui, e principalmente o ponto mais importante é o que o meu compilador, ele pode inferir mais coisas. Por quê? O meu compilador, ele consegue saber quais são todos os tipos, quais são todos os subtipos de um determinado tipo e vocês guardam essa informação porque você vai ser mais importante. Mas antes de falar sobre isso, como que o compilador faz isso? Quando eu junto o Silla de Classes mais Records, que é JDK 15 e JDK 16, o Java começa a andar mais na direção de uma linguagem que vai suportar novos idiomas de teoria dos tipos. Se você for pegar o pessoal moderno de Haskell e outras linguagens tipo ML, eles falam de teoria dos tipos e o pessoal do Java ficava fora do clubinho. Porque eu não tinha muito suporte a Sun Types, a Product Types e nem a tipos recursivos no Java. Então, isso me reduzia o que eu conseguia falar de álgebra de tipos, que é uma coisa muito importante. Não é muito importante, quer dizer, é importante para o desenvolvedor que a gente vai ver os benefícios, mas isso é importante para o compilador dar mais recursos para a gente. O que é isso em razão? Em teoria. Quando a Silla de Classes do Java, ela pode ser uma coisa, mas pode ser quase uma coisa que é chamada de Sun Types, que é a somatória de tipos. O que é um Sun Type? São todas as variações de uma determinada estrutura de dados. Isso quer dizer que o conjunto de todos os tipos do Shape S, que é o tipo da minha interface, ele é igual ao conjunto de todos os tipos circle, mas todos os tipos retângulo. Isso aqui é meio decoreva da aula de compiladores que você teve lá atrás, mas é importante saber que com o Silla de Classes, o compilador consegue saber quais são todos os tipos de uma interface ou de uma classe abstrata. Isso é um Sun Type. Isso vai ser muito importante mais para frente, quem vai saber. E o Record Types é o meu Product Types, que é um jeito de eu ver para que serve, do que é feito um determinado objeto, uma determinada definição do objeto, quais que são todos os componentes do seu objeto. A gente vai ver o porquê que isso é importante também mais para frente, como a Fitch vai vir, se Deus quiser, no JDK18, que eu vou mostrar lá no final da palestra. Então, o compilador, ele consegue saber, dado um determinado tipo, agora com o Silla de Classes, quais são todos os subtipos, e ele consegue saber com o Records, Exato, Matheus. E quais são os Records, quais que são os componentes de um determinado, uma tupla ou um struct, quer dizer, que eu sei que o meu, o meu, que isso se chama Product Types, eu sei que o meu Record, ele é composto de um Point, e ele é composto de outro Point, um que é o Lower Left, e um de Upper Right. E o Circle, ele é composto de um Centro, e ele é composto de um High. Então, o compilador, ele consegue inferir esse tipo de coisa. Só que, quando você não vê o todo do que o Java está tentando fazer, o que o pessoal do JDK está tentando construir com o Java, você olha esse tipo de coisa, e você é um weather de 2012, 13, por isso, de orientação a objetos, você vai falar que isso é um Rodesmel. Você pode falar que isso está violando o encapsulamento do Java, eu estou matando o encapsulamento do Java. Por quê? Por que está matando o encapsulamento? Porque a minha interface Shape, ela está sabendo todos os filhos que ela tem. Coisa que era uma coisa que do Java a gente falava, não, eu não quero fazer isso. Mas, sempre aquilo que é a melhor resposta, quando você quer mostrar que você é uma pessoa desenvolvedora, sênior pra caramba, pergunta quando perguntam pra você, ah, isso aqui você sempre fala, depende. É a melhor resposta que você pode ter pra passar em qualquer entrevista. E, se você quiser, por que depende? Porque, dependendo do caso, eu quero ter esse encapsulamento, eu quero ser aberto pra extensão e fechado pra, aberto pra extensão e fechado pra mudança. Só que eu quero ter essa flexibilidade, mas é algum tipo, o benefício do encapsulamento não é, não é muito bom. Eu já vou mostrar quando, quando, por quê? isso aqui é do Brian Getz, é um dos meus ídolos e ele é o arquiteto da plataforma Java, que ele falou, as sealed classes trabalhando junto com records e o pattern matching vão suportar no Java uma nova forma de programação que é data-centric, que vai ser mais esse fit do sistema distribuído e distribuído que eu tô passando o dado um pro outro e mais vai me levar essa inferência de tipos que a gente já vai ver. Por quê? Porque sealed classes mais records eles vão mudar uma coisa que daí começa a ficar muito legal no Java que é o pattern matching pro instance off. O que é esse pattern matching pro instance off? Por quê? Eu falei, a gente já tava vendo que com todos os tipos como que eu consigo ter mais inferência agora sobre o que tá acontecendo, eu quero chegar num ponto onde eu faço mais mágica. Antes de fazer mais mágicas eles fizeram uma pequena mudança no JDK16 que parece bobagem mas a gente vai entender que é eu quero que o pattern matching também faça type matching que a gente sempre escreveu esse tipo de código aqui no Java. E é muito legal ver como as coisas do Java agora são incrementais. A primeira coisa que eles mexeram num instance off era eu sempre fazia if tá vindo um objeto pai ali às vezes é object sempre tá vindo esse cara eu sempre pegava ah se for numa instância tal a primeira linha que eu faço é um cast return shape isso aqui normalmente faz duas linhas eu como gosto de diminuir as linhas que eu acho feio aquele instance off no começo mas o que eu tô fazendo eu tô primeiro testando e depois refazendo um instance off o que que a partir do JDK16 eu tenho eu tenho o escopo do meu flow uma vez que ele fez o pattern matching tô vendo a shape instance off retângulo r quer dizer eu tô passando eu sei já que o que tá vindo no meu shape é um retângulo ele tá pegando o meu r e já fazendo uma atribuição com o cast então o que tá entrando na linha ali já do retorno já é o meu cast feito porque eu já fiz o teste do tipo então o pattern match do instance off ele já tá fazendo uma atribuição automática inclusive se você olhar o segundo else if a partir da primeira o primeiro pattern match por isso que chama pattern match instance off a partir que eu fiz o primeiro pattern match a partir da frente daquela frente ali todo o escopo daquela daquele escopo daquele 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 bloco ele já tá então eu posso usar o o r.getradius ele já tá como tipo círculo isso já melhorou muito a minha legibilidade de código é sempre bom lembrar que o escopo o p só funciona dentro do escopo daquele pattern match então se eu tô por exemplo imagina que eu tenho esse código aqui que por favor não escreva mas é só efeitos didáticos eu tenho porque troca aquele variável p ali que você não vai ter aquele problema eu tô entrando um objeto ó mas você vê que eu tenho na classe eu tenho um point p ali eu tenho um point p ali em cima quando eu tô fazendo if o instance point p quando eu entro dentro daquele bloco daquele if eu tô usando o pattern matching então o meu p que tá ali dentro não é o p do example 2 é o p é o p que tá entrando no object no segundo else o p já refere pro 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 field então por favor preste um pouco de atenção nessa variável mas você vai entender no java que a gente vai começar a ficar mais orientada a escopo e isso é a beleza é Nuno parece bem inspirado em typescript porque o typescript tem esse tipo de álgebra de tipos antes do do java mas é legal pra mim que o java tá fornecendo isso pra gente agora e daí a gente olha no jdk17 no pattern matching for switch que daí a coisa começa a ficar legal porque hoje o switch pra gente eu só posso fazer switch de algum determinado tipo só posso fazer switch de tipos numéricos eu tô copiando numa lista aqui num verso que eu decorei tipo enum e tipo string só que como que a gente tá o pattern matching por que a gente usa também o pattern matching no switch por quê porque a gente escreve muito coisas desse tipo aí esse código já melhorou porque você vê que a gente já tá usando o instance off tá vendo mas eu tô fazendo if instance off já melhorou porque eu não tenho o cache ali isso aqui é código jdk17 já tô com o instance o pattern matching que a gente viu mas ainda assim eu tô tendo que fazer if tipo pra fazer uma expressão if tipo pra fazer uma expressão if tipo pra fazer alguma coisa if tipo pra fazer alguma coisa então eu voltei a ter o meu roteador por que que eu tenho esse roteador porque o meu switch se você for voltar lá atrás eu só tinha um determinado um determinado tipo um conjunto limitado de tipo padrão primitivo que o meu switch permitia agora eu consigo fazer pattern match no switch e pra mim esse código já ficou muito bonito pra ser bem sincero voltando lá no que o roteador tá falando no chat se eu pegar voltar lá do tempo que antes de ter generics esse código aqui não parece java esse código só entre os javeiros aqui de um javeiro pro outro esse código parece typescript que é muito bom parece linguagem moderna por que? eu tô tendo um switch que retorna numa expressão aí que tá acontecendo e e e eu tô tendo um switch já melhorou que eu tenho um switch que retorna uma expressão e eu tô tendo também um switch que retorna um pattern match então o objeto que tá entrando ele consegue fazer pattern match no case se for um integer faz aquilo se for um long se faz aquilo se for o double faz aquilo esse código é muito bonito e ele é muito mais é limpo pra você entender o que que é a lógica de negócio que tá fazendo você pode ter um bloco eu tô usando expressão ali só pra ficar mais bonita mas em vez de ter só um string .format você podia ter um bloco claro só que se você pensa é eu também acho não sei se eu copie as coisas boas o problema o grande problema desse código aqui é aquilo que eu falei pra vocês até agora continua a gente vai falar que não vai ter esse problema se aparecer um tipo novo imagina que eu tinha um tá vendo os filhos quebrou vai dar ruim e eu posso ter um monte de código aí que os bugs vão ficar escondidos quando eu vou nessa sintaxe nova do JDK17 com o patrimônio que é preview ainda mas vai vir logo o código fica muito melhor fica muito muito mais legível do que eu tô realmente fazendo e Rodolfo o mais legal disso que o Rodolfo falou que continua a melhorar a linguagem Java o mais bonito quando você vai avaliar o que tá acontecendo na especificação é que eles têm uma preocupação muito grande com não quebrar o que vem pra trás o que tinha pra trás então a primeira coisa no documento de requisito dos caras é que tem que continuar funcionando sim Rodrigo pode ser um recorde também no pattern mas a gente já vai chegar lá o importante outra coisa muito que a gente sempre faz esse tipo de código é esse código aqui que eu tô falando da null pointer exception tá porque eu tô olhando ali o default eu tenho open to string se eu passar uma referência nula dá um null pointer exception o que a gente faz pra se defender nesse tipo de caso é que eu tenho aquele padrão ali que se for ver todo meu código tem isso que é um guard clause ali no primeiro pra ver se a referência é nulo eu faço uma outra coisa e não entro no código mas agora a gente também pode ter null como um pattern matching de switch então eu posso ter um case se a referência for nula pra fazer alguma coisa que vai ficar melhorar muito ainda a minha a minha a minha semântica então eu tenho um pattern matching também pra saber se o meu objeto que tá entrando é nulo e daí fica mais legal ainda quando eu combino é sealed classes olha o primeiro switch ali vocês tão vendo que eu tenho aquele case A no final ali que é a classe pai eu tenho uma classe A e eu tenho duas filhas por que que eu tenho aquele case A ali aquele case A ali na verdade é o meu default tá porque eu preciso ter aquilo ali pra conseguir compilar porque o objeto no mínimo é do child A o mais legal é quando eu tô usando sealed classes quando eu tenho essa álgebra de tipos o meu compilador imagina que agora eu tenho uma sealed classes A e ela tem três filhos A1 A2 A3 eu não preciso na parte de baixo do meu default por quê? porque o compilador do Java consegue saber que eu tenho um case pra cada filho por que que ele consegue saber? porque o meu sealed classes ele limita os tipos que estão estendendo o meu sealed A então o meu sealed A pai tá declarado que eu tenho filho 1 o child 1 child 2 e child 3 e o compilador ele sabe que tá todos os tipos ali lembra quando eu falei pra vocês antes quando eu dava essa apresentação no TDC que eu falava eu não tinha como muito bem explicar a importância da algebra de tipos aqui que entra o ponto nesse segundo switch porque o compilador ele consegue saber nesse switch expression quais são todas as combinações possíveis de um tipo pai pra fazer o type matching que chama de em álgebra de tipos e outra graça muito legal se alguém criar um novo um novo um filho dessa minha sealed classes A ele vai ter que mexer lá na sealed classes A pra colocar o child 4 assim que eu fazer essa colocar essa mudança na sealed class vai automaticamente quebrar o switch porque o meu compilador é capaz de saber porque tem um tipo novo no sealed E que não tá aqui então tudo ficou mais controlado com uma semântica muito mais clara e só pra lembrar aqui de novo porque essa é a parte mais importante parece que até o Rodrigo falou do escopo o escopo é muito importante no pattern match ou voltei isso aqui pra você sempre lembrar que o escopo é muito importante o S a linha varável S só tá no escopo do if mas não tá no escopo do else então Java tá evoluindo muito e é muito legal agora falando um pouco mais que não é de linguagem mas falar rapidamente numa coisa que eu não poderia falar não poderia deixar de falar que tá acontecendo no Java isso vai vir no JDK18 pra frente que é o Project Loom o que acontece com o Project Loom no Java rapidamente é que eu tenho eu tinha só threads no Java eu tinha a thread do Java era uma piada com o sistema operacional então cada toda vez que eu criava uma thread era uma thread do sistema operacional pegando o recurso em que Java eu vou ter agora eu vou ter virtual threads que são threads virtuais é uma thread muito leve que basicamente tudo que a gente aprendeu que não era pra ficar abrindo threads no Java num for loop você pode esquecer porque com virtual threads com o Project Loom eu vou poder abrir quantas threads eu quiser eu posso abrir milhões de threads e como que eu faço esse bloco não vai mudar muita coisa eu tenho um thread.start virtual thread pra abrir isso é um assunto todo numa palestra mas eu não podia deixar de falar nessa palestra de linguagem por quê? porque ele vai trazer pra linguagem Java uma coisa que chama structured concurrence que é um assunto todo uma palestra mas é importante olhar pra esse bloco aqui a gente primeiro aprendeu que não podia abrir thread em Java porque tava mapeado no sistema operacional então a gente não podia fazer um bloco igual esse onde cada microserviço abriu uma thread separada eu tinha que ter controle e todo mundo falava não abre threads em for eu já derrubei um banco o sistema de um banco assim é uma história longa um dia eu conto a história do maior bug que eu já fiz mas eu vou ter concorrência estruturada que esse é um pattern que ele tem no Kotlin que eu vou conseguir ter uma coisa que chama no Java que é concorrência estruturada que eu consigo ver a programação assíncrona como um único bloco de código se você tá pensando no TypeScript isso é mais ou menos uma referência quando eu tenho um await no TypeScript e no JavaScript eu consigo abrir um bloco e saber que todas essas threads eu tô abrindo threads mas no final eu vou ter concorrência estruturada de verdade porque eu tinha isso no executor mas eu não conseguia fazer isso isso é muito pra essa palestra só trouxe pra lembrar e como que se aprende mais tem essas duas palestras que é do falando do Project Lung que eles falam Lung que eles falam muito melhor que é o Ron Pleaser é o arquiteto e o Alan Bantman é um dos engenheiros assista as duas palestras mas são coisas muito importantes do Java porque a gente tá aqui pra falar de coisas de linguagem outra coisa muito legal que agora que a gente veio da álgebra de tipos o que eu tenho o Java consegue saber mais sobre os meus tipos eu finalmente vou ter Type Desconstruct in Array em Records lembra que a gente falou que eu tinha Some Types e Product Types então eu consigo saber todos os tipos de um determinado tipo e uma vez que eu tenho um Record eu consigo saber porque é travado entre aspas tudo do que um Record é composto a gente escreve isso aqui já melhorou muito com o Pattern Matching só que isso aí tem que ver com os exemplos todos são string por quê? porque a partir do JDK 18 ou mais eu continuo tendo essa coisa que é meio meio ruim eu ia falar um palavrãozinho mas é meio ruim por quê? o instance of melhorou muito mas na verdade eu tô passando um objeto e eu ainda vou ter que fazer int ou var não sei o quê e fazendo a desconstrução que é desconstruct do meu Record que tá vindo ali eu tenho que passar para duas varadas para conseguir imprimir eu poderia fazer inline no meu meu sysout mas você pensa que num código maior eu não ia conseguir fazer inline eu preciso pegar o meu objeto que tá entrando no instance of já melhorou muito porque ele já me dá referência mas eu tô desmontando o objeto ali na mão como eu sei agora lembra do Product Types eu sei tudo o compilador consegue eu não o compilador consegue saber tudo que um Record é composto porque ele gerou o Record eu consigo pegar e fazer desconstrução do meu objeto automaticamente então você pensa que eu tô pensando se o O for uma instância do meu Point eu já quero pegar os valores XY que estão dentro do Point e desconstruir para varar os locais e imprimir isso é a mesma coisa que eu tenho do Array do JavaScript essa o Rodrigo era muito legal também no Diogo do Rodrigo com o Ron porque eu consigo fazer isso você pensa que eu tenho uma coisa desse tipo onde tem um Record eu tenho um Enum que é os meus tipos e eu tô pegando você perceba bem que o meu Record Rectangle ele tem um ponto colorido lá dentro e tem um outro ponto colorido lá dentro e o ponto colorido ele tem um ponto P e tem um ponto C vocês estão vendo quando eu for eu consigo desconstruir o meu Record que tá entrando que eu tô falando se esse objeto for retângulo eu quero pegar o color de Point que tá dentro e o ponto que tá dentro daquele primeiro parâmetro chamar ele de P e chamar ele de C e o segundo é que eu vou chamar de LR e automaticamente no meu Sysout eu tô pegando a cor que tá dentro de um atributo de dentro do meu Record então eu tô conseguindo desconstruir o meu Record por quê? porque lá no Java 13 eles colocaram esse tipo de coisa e também pra gente correr um pouquinho aqui no final o que que eu tenho eu vou ter a mesma coisa pra fazer desconstrução de vetor porque eu sei o que tá entrando ali dentro eu consigo desconstruir um vetor que tá entrando com o meu Instance Off o que é muito legal e a última coisa pra vocês prestarem atenção que tá acontecendo no mundo de Java é o Vector API isso aqui é você contar pros seus coleguinhas o que o Vector API vai fazer pro meu Java em um tweet é um projeto da Intel com a Oracle que eles tão pegando e melhorando o jeito que o Java os vetores do Java se relacionam com as instruções do processador porque o processador evoluiu pra ser muito bom em fazer uma operação de vetor pra que que eu uso operação de vetor pra fazer processamento de imagem pra fazer coisa de machine learning pra fazer multiplicação de vetor gigantesca e vão deep learning isso em Java tá melhorando muito isso vai ser a próxima revolução do Java junto com o Loon tá então tem duas coisas do Java que vão mudar a nossa plataforma uma é os virtual threads do Project Loon e o outro é Vector API Vector API vai abrir as portas pra um monte de coisa de machine learning e tá acabando meu tempo muito obrigado eu espero que vocês estão já animados como eu que a gente vê que a linguagem Java tá evoluindo muito e Alder valeu de novo pelo convite é um prazer tá falando das coisas sempre é legal que eu dou essa mesma palestra desde o Java 14 e eu sempre vou mostrando como que as coisas estão se construindo eu acho muito legal porque o pessoal sabe o que tá fazendo isso que é a mensagem principal cara fantástico fantástico obrigado mesmo galera não sei se tem pergunta pro Eder a gente tem uns dois minutinhos aí se tiver tô pensando aqui se for que tá fazendo desde o 14 daqui a pouco só precisa de uma hora pra fazer não vai caber mais porque as coisas vão se conectando isso que é o mais legal e os slides pessoal vão estar nesse tal que isso aqui era pra eu terminar e sempre uma coisa que eu recomendo pra todo mundo é entra por exemplo deixa eu pegar usar um minutinho só mais você entra num release do JDK por exemplo e o 17 eu acho aqui as features ó tem uma pergunta pra você aí do Rodrigo como lidar com a depressão do excesso de informação ah Rodolfo isso aí é ah Rodrigo também acha e o Rodolfo isso aí isso aí é um problema de TI né o foco o foco o que eu sempre falo até a coisa que olha tem muito certo essa história do pato né que quando você foca em um monte de coisa você acaba não focando em nada porque tem uma explosão de informação em todo mundo o jeito que eu faço Rodolfo eu escolho um ou dois ou três tópicos por ano já é um que eu sempre acompanho que é perto do dia a dia e foco só nele só que sempre vai ter coisa mais por exemplo essa Vector API eu pra ser bem sincero eu sei como a API funciona mas eu não sei eu não faço ideia de como isso é feito por exemplo o Project Loon eu estudei há um tempo atrás pra ver como como isso está sendo implementado porque eu tinha interesse particular mas você tem que escolher ignorar coisas e saber fazer as coisas de forma geral e essa é a graça de TI eu acho que é isso isso na minha opinião você achar um assunto que você gosta igual gosta de Java vai fazer você aprender e você tem que saber que se perguntar pra qualquer pessoa que está aqui qualquer um de nós que está aqui vai saber mais que todo mundo sobre alguma determinada coisa e vai saber menos todas as outras coisas vai saber menos que os outros e é isso você tem que aceitar isso aí eu acho que isso é a parte da TI e aceitar esse é o fato da nossa carreira acho que sempre que você escolhe algo você está abrindo mão de um monte de outras coisas e fica bem com isso fica ok com isso fica ok beleza galera cara Eder brigadão obrigado mesmo pelo seu tempo pela sua palestra muito bom como sempre bom te ver de novo obrigado pelo convite